Eu nem sei o que falar na abertura do vídeo de hoje, ainda bem que o roteirista escreveu Hoje é dia de trazer a carreira do maior ídolo do meu Mengão Hoje é o dia em que o Galinho de Quintino chega ao Vida de Bola E aí galera do Subiu o Bandeira, eu sou o André Zanetti Vida de Bola dos Rico, eu não sei nem porque que eu estou aqui Porque eu devia estar assistindo, eu devia estar fazendo Antes de começar, você tem que deixar o like, você que é flamenguista E se você também não é flamenguista, deixa o like também, porque ele jogou na seleção Enfim, antes de continuar, já é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho Estamos aqui com a equipe Reduzida Fique em casa, nós estamos aqui trazendo total segurança, os protocolos de segurança Trazer o vídeo pra você, então fique em casa, se cuide É, vacilão Arthur Antunes Coimbra, o Zico, nasceu no Rio de Janeiro no dia 13 de março de 1953 Em uma família repleta de futebolistas Alô, alô palestrinha, eu quero ver você contar essa história da família repleta de futebolistas Quem já leu a carreira do Zico sabe o que eu estou falando Zico começou no salão em um clube lá do Quintino Bocaiuva Na zona norte do Rio de Janeiro E logo aos 14 anos chegou o Flamengo trazido pelo radialista Celso Garcia Celso conta que viu o menino jogando em um campeonato de futsal Onde as equipes eram divididas e cada uma representava um clube brasileiro Zico estava no time do Santos E sim, com uma camisa 10 Puta merda, nem que podia ter sido nossa, né? Chegando na escolinha do futebol da Gávea Zico passou por um absurdo tratamento muscular Pois era muito franzino Daí o apelido de galinho E só foi estreado no profissional do Flamengo em 1971 Em uma partida contra o Vasco da Gávea Você sabia que com 16 anos ele foi até a Bahia para ser oferecido ao Fluminense de Feira? E foi recusado na peneira por causa do... Sério, mano? Achei que você estava fazendo uma piada Não, é verdade Nessa partida, Zico deu assistência para a Fio Maravilha marcar o gol da vitória rubro-neve Mesmo assim, só começou a ser frequente no time titular depois de 74 Foi depois disso que ele recebeu a camisa 10 do Flamengo E a partir daí, o grande quadro do futebol começaria a se colorir de vermelho e preto Tendo Zico como o grande pintor dessa obra de arte Dono de uma cobrança de falta magistral e uma rara elegância em seu jogo Zico comandou o time na conquista do tricampeonato carioca O terceiro da história do clube Esse é o famoso tri-tri Também com o Mengão, conquistou o inédito título do Campeonato Brasileiro em 1980 Sobre o forte time do Atlético Mineiro Que contava com Éder, Reinaldo e Toninho Cereza Vencer o Brasileiro de 80 credenciou o Flamengo a disputar Libertadores da América do ano seguinte E foi aí que a América ganhou tons rubro-negros e, posteriormente, o mundo Em dezembro de 81 Botando ingleses na hora Sua maestria o levou a ser o camisa 10 da melhor seleção brasileira de todos os tempos, segundo muitos estudiosos, mas que tragicamente não conquistou o mundo Já contamos essa história no primeiro futebol do canal e também destrinchamos o esquema tático daquele Brasil no Mitagem FC nº 14 Fica a dica para você acompanhar Zico encerraria a era de ouro no Flamengo em 83, mas ainda deu tempo de ajudar o time a conquistar o bicampeonato brasileiro Na sua primeira passagem pelo Flamengo, Zico disputou 635 jogos, conquistando a marca absurda de 476 gols Em 1983 chegou a Udinese e para muitos foi o seu ponto baixo na carreira, mas Zico fez parte de um modesto time e ainda assim, após duas temporadas, é lembrado com carinho pelos saudosistas de Ud O seu gol de bicicleta contra o Milan, em pleno San Siro, está eternizado na história do clube Sem dúvidas, Zico foi ídolo na etária Voltou ao Flamengo em 85, em meio a cirurgias nos dois joelhos, mesmo sendo considerado por muitos em fim de carreira Zico teve atuações de gala em seu retorno, como o hat-trick marcado em um flaflu em 86 Em 1989 decidiu aposentar-se do futebol e seu último jogo com a camisa rubro-negra não poderia ser o melhor Fez uma excelente partida e marcou um inesquecível gol de falta contra o rival Fluminense Detalhe, o jogo terminou 5x0 para o Flamengo Em 1991 retornou aos Granados para atuar no futebol japonês por três temporadas, onde foi pioneiro e até hoje é ídolo Eu sou fã incondicional desse craque e eu agradeço por ter feito parte da história do meu clube amado e agora no nosso canal Zico mostrou ao mundo a elegância do futebol brasileiro e no Flamengo foi aquele líder que poucas equipes tiveram em sua história É sim o maior ídolo rubro-negro e hoje é impossível separar a história do craque com a do clube e vice-versa Arthur Antunes Coimbra se tornou o maior artilheiro do Flamengo com apenas 26 anos, posto que ocupa até hoje e olha, vai ser difícil de alguém superar essa marca Mas se você cantou a música que irritou os Antunes em 2019, você deve saber que o nosso momento da carreira de hoje é sim sobre dezembro de 81 Zico fez uma partida exuberante na final contra o Liverpool, dando duas assistências para o Nunes e cobrando a falta que originaria o Godadinho Comandou o time na conquista do mundo e recebeu o prêmio de melhor jogador da competição, muito obrigado Zico Agora é com você torcedor rubro-negro, passamos o mês contando histórias dos clubes cariocas e chegou a vez do Flamengo Qual será a torcida que vai trazer mais inscritos para o canal? Se você é flamenguista, se inscreva no Subir a Bandeira através desse vídeo E se já for inscrito, não tem problema, coloca nos comentários que você é torcedor do Nomingão e compartilha com seus amigos rubro-negro Vamos mostrar quem é que manda no Rio de Janeiro Então é isso pessoal, esse foi o Vida de Bola do Zico, Galinho e Quintino E o que você tem que fazer? Que provavelmente ele faria, ele deixaria o like aqui embaixo, né? E outra coisa, se inscreve no canal, compartilha para todo mundo, mas antes tem que comentar o que? Você acha que se a Copa de 82 viesse, os brasileiros teriam uma visão diferente de quem foi o Galinho e Quintino? Então fica até sexta, terça, tem vídeo, tamo junto a nós Se eu não tivesse jogado no Santos, nós ia ser a viúva do Zico Tchau, tchau.